Cheguei aqui na casa da Angela, gente, é uma casa incrível, maravilhosa. A Angela é super ligada com a arquitetura, muito obrigado por estar aqui com a gente. É verdade, imagina, eu que agradeço o convite de vocês, né? Fico muito feliz. A casa é um projeto do Paulo Trajano, é extremamente contemporânea, maravilhosa, e a Angela vai contar pra gente qual é a ligação dela com a arquitetura e depois mostrar a casa pra gente. Bom, eu e o Anderson somos apaixonados. Eu acho que se não fôssemos advogados, seríamos arquitetos. Porque admiramos, gostamos de participar, e a gente costuma dizer o seguinte, nós somos arquitetos, obra pronta. Sabe quando o vizinho, o amigo, está acabando a obra, a gente chega e botar palpite? É ótimo, dar palpite é a melhor coisa. É a melhor coisa, mas a gente gosta dessa junção do antigo, vamos falar, nós usamos muita madeira de demolição, do novo, do contemporâneo, moderno, que é a questão das vigas enferrujadas, e o jardim que está dentro de casa. Isso é perfeito pela transparência dos vidros, né? Você mistura essa história que é sua e transforma aquilo no seu lar. É, um pouquinho de cada coisa que nós vivemos, das coisas que nós temos, que nós tínhamos enquanto solteiros, juntamos tudo, fizemos nossa casa. Na obra, todos os elementos presentes, nós escolhemos as cores, a forma, porque eu acho que isso é fundamental para a sua casa, né? Você vai viver na casa, você quer ter aquele ambiente do seu sonho, né? Que você se sente bem. Do seu lar. Claro e evidente, o papel é fundamental de vocês, né? Arquitetos, decoradores, mas eu acho que tem que ter o querer da pessoa, né? De quem vai realmente morar na casa. Vamos lá mostrar, então? Vamos, vamos agora. Gente, uma coisa que é muito importante da arquitetura e do interior é personalidade. E aqui personalidade não falta. Tem até do it yourself da Ângela. Ângela, me conta o que é da sua personalidade aqui. Verdade. Ah, bom, várias coisas. Mas vamos eleger aqui, por exemplo, esses cocares, que são dos índios da Praia do Espelho, né? Que eu trago, assim, com muito amor, porque remete às lembranças das férias, dos momentos que a gente passa lá. Então, era só o cocares e eu mandei emoldurar, escolhi os fundos. Eu acho que isso dá uma personalidade na casa, né? E também tem os galhos, né? Vocês vão ver aí que eu pintei, assim, com a tinta spray. Aquela que você compra na casa de tinta, ó. Remete também a corais que tá na praia, que é fré, férias também. Isso é maravilhoso, isso. Traz as férias pra dentro de casa. Vamos ter recordações. Muito bom, sua casa é maravilhosa. Obrigada. Muita personalidade, tá incrível. Eu quero encerrar com uma pergunta. O que que tá na moda pra você? Ah, sem dúvida, gentileza. Gentileza pra gentilezas. É um prazer. Prazer, querido. Muito obrigada. Tchau. 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 Tchau.